a galera hoje vídeo rápido de como balancear a sua roda sem qualquer ferramenta apenas tenha um blu tech uma coisa que faça um peso que grude lá dentro da roda no tempo que não sabe é tipo uma massinha essa massinha aqui ó que ela gruda por pressão então o que eu fiz eu tirei o drive shaft aqui ó drive shaft está aqui do lado tirei ele fora deixei o carrinho no motor aqui a roda não encoste no chão que está em cima de uma mesa e aí fazer o que eu vou colocar a roda aqui e vou parafusar ela e já vou então como é que vai funcionar roda está no lugar apertada eu vou girar também tem o pl aqui ó do proline eu vou girar esse cara aqui pra cima o certo é ela ficar mas ela está descendo ela está girando ou seja a parte mais pesada da roda deve estar mais ou menos por aqui ó a parte mais pesada da roda está mais ou menos aqui ó que eu vou fazer vou pôr um peso desse lado aqui vou pôr esse carinha aqui dentro da roda aqui na parte de cima e daí a gente vai aí vou colocando o peso até a roda ficar parada vamos colocar um pouco de peso aí olha como vocês podem ver eu coloquei um pouco de peso ali já tá vendo já coloquei lá agora a gente vai fazer o mesmo esquema vou levantar o proele aqui ó o pl e a roda vai descer e no caso agora coloquei muito tá vendo eu vou tirar um pouco porque a parte mais pesada estava aqui e o peso tá aqui agora então as partes mais pesada está aqui embaixo daí eu vou tirar o peso para ela ficar equilibrada que o certo se isso aqui ficar parado em qualquer lugar mas ele não tá ficando tá vendo lá então eu coloquei muito peso vou tirar um pouco agora e agora eu tirei esse tanto aqui que eu coloquei colocado agora o pl para em qualquer lado ó e ainda dá para tirar um pouquinho eu acho ainda e tá vendo mas já tá muito melhor ó a parte mais pesada tava assim a roda né não tava assim tava aqui a parte mais pesada e agora posso pôr lá para cima ó ela não desce e aqui eu posso pôr um pouquinho lá em cima eu posso pôr um pinguinho aqui já vai ficar muito melhor mas agora você gira a roda não tem mais shake paradinha ó essa foi a quantidade que eu coloquei ali tá vendo de peso ó só isso daí ó mas já nessa roda coloquei bastante nessa aqui foi dois para vamos fazer a última aqui ó e olha a diferença não vibra nada